A baleia, ela é um animal que, apesar de ser muito grande, ela não consegue comer um ser humano inteiro, por exemplo, um homem inteiro. Jonas foi engolido pela baleia. Repito, é impossível uma baleia engolir um ser humano inteiro. Jonas foi engolido. Quando eu morrer e eu chegar no céu e Jonas estiver lá, eu pergunto pra ele. Ah, e se Jonas foi pro inferno? Aí o que acontece? Aí a senhora fica encarregada de perguntar por mim.